As indicações são de que o pastor José Uélito Bezerra da Costa está reeleito. Quero desejar a ele todo sucesso, toda felicidade nesta jornada que ele tem traçado junto à Convenção em geral. Quanto a nós, o Senhor também nos guiará na mesma jornada que tem traçado há tanto tempo nessa história, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Ao pastor José Uélito, parabéns. A comissão eleitoral, a todos os eleitores, a todos aqueles que depositaram seus sonhos e aspirações na nossa pessoa e nesta equipe brilhante. A equipe CGADB para todos e a todos os cooperadores, auxiliares e principalmente aos nossos eleitores que dormiram no chão, sofreram frio, porque tem um verdadeiro ideal de ver a CGADB pensando em todos e principalmente naqueles que são mais simples disso tudo. A paz do Senhor Jesus e muito, muito obrigado. Pastor Samuel Câmara, parabéns. Esse acampamento aqui do lado, eu estive lá duas vezes, meus pés ainda vão levar para Natal essa terra que ia sujar o meu sapato. Quero expressar que eu fiquei muito admirado da coragem desse povo que veio para cá tomando chuva, comendo aquela comida simples. Eu espero que o Senhor tenha sucesso na sua carreira também. E todos vocês, a sua família, que tanto inspiram a todas nós, nós só temos a dizer quanto admirados estamos. E todos vocês que compuseram essa chapa, mas que não está acabado. Continua a votação, aliás, a apuração, e nós pedimos que Deus abençoe todos vocês. Eu pediria que o pastor, o pastor que está aqui comigo, qualquer um que está aqui, fizesse uma oração, né? Agradecendo a Deus por todos vocês. Vou agradecer também ao presidente da comissão eleitoral, desejar que a apuração continue nas demais urnas e aos demais candidatos também. O que estou falando aqui é uma posição protocolar, poderia me demorar até a última apuração, que deve ocorrer até a madrugada de outro, mas uma posição protocolar. E não estou fazendo aqui, cumprimentando pessoalmente o senhor presidente, porque acho que ele deve celebrar e estar distante aqui do ambiente. Se estivesse aqui no ambiente, eu faria. De qualquer modo, acho que minha voz o alcança onde está pelo que ouço e, mais uma vez, desejar a ele isto. E, logicamente, que todos nós que estamos aqui e que analisamos muito bem todas as coisas, sabemos que a CGADB, ao longo desses últimos seis anos, tem demonstrado que aspira, na sua quase metade, ver sonhos que eu espero que aconteçam para o bem-estar da Assembleia de Deus no Brasil e dos pastores todos que aí estão. Realmente, me perguntaram, pastor, o senhor é derrotado ou tal? Digo, quem faz o que nós fazemos? Enfrentando o que nós enfrentamos e, a cada tempo, acentuamos que metade dos líderes da Assembleia de Deus pensam e sonham, nunca pode pensar-se derrotado. Só chegar até aqui é uma grande contribuição que nós damos à Assembleia de Deus que, ao longo de todos os anos, decidiu seu destino com 2 mil pastores e, ao longo desses últimos seis anos, fez nascer uma força que se interessou por essa carreira e passou a decidir os seus destinos com 15 mil, 20 mil pastores. Ou seja, até quando não ganhamos eleição, nós estamos contribuindo para que a causa da Assembleia de Deus vá muito longe no coração das pessoas. Nosso pastor Júnior, fazer uma oração em agradecimento a Deus. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, nós glorificamos o teu nome porque sabemos que o senhor é soberano. Eis aí, senhor, esse resultado. Nós entregamos em tuas mãos e pedimos a tua bênção para o teu servo, pastor Zé Hélito, que foi eleito. Que o senhor possa ajudá-lo, possa direcioná-lo, possa, senhor, dar a ele toda a condição. Também, ó Deus, pastor Samuel Câmara, toma o teu servo em tuas mãos, dá sustentação ao teu servo, como o senhor tem dado até agora, dá vitória em tudo, guarda o teu servo, sua família, ó Deus. E a todos os companheiros que com ele estão batalhando, senhor, batalharam, essa batalha. Ajuda a todos nós, dá vitória em tudo, teu servo, pastor, também o presidente da comissão eleitoral, que de uma forma tão brilhante está conduzindo esse trabalho. Ajuda o teu servo, dando-lhe saúde, força e vigor. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho e a luta continua até a madrugada.